Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar Violeiros que se apresentaram lá em Brasília No programa Brasil Caipira Comandado pelo meu amigo Luiz Ocha Com a devida autorização dele Música Estrela da madrugada Testemunha do meu sofrimento Seu brilho me alegra por fora E a saudade me fere por dentro Procurando aquele amor Eu me perdi no caminho Vou mandar notícias minhas Nas asas de um passarinho Quatro horas da manhã Rebroçado na janela Recordando cada instante Que passei nos braços dela Dói coração Eu vou morrer de paixão Preciso dos beijos dela Dói coração Vou morrer na solidão Meu Deus Meu Deus Não vivo sem ela Música Procurando aquele amor Eu me perdi no caminho Vou mandar notícias minhas Nas asas de um passarinho Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Dói coração Dói coração Sentindo saudade da roça Terra que era nossa Resolvi rever Há tempos que eu não voltava Ao lugar que eu morava E que me viu crescer Andar pelas verdes campinas Andar pelas verdes campinas E a água da mina Cheguei a ter medo Cheguei a ter medo da evolução A paneira de tronco frondoso Estava em repouso Debaixo do chão Rego d'água movia o monjol Secou o seu solo Com a devastação E as madeiras dos nossos corrais Com o fogo dos canaviais Só ficaram cinza e carvão Nossa casa Meu primeiro abrigo Talvez por castigo Nesta solidão A varanda A varanda tinha desabado Somente ficou De pé o salão Onde entrei Pisando no entulho Talvez por orgulho Do meu coração Encontrei Um quadro sem moldura Lá no prego Da parede escura Com a fumaça Do velho fogão Com o meu lenço Tirei a poeira Então a primeira imagem surgiu Era a foto daquela fazenda Que hoje as moendas Da usina engoliam E na sombra Da velha paneira Coiada carreira Na foto saiu Vi meu pai Em seu cavalo branco Na verdade Confesso Sou franco Nesta hora Meu pranto Caiu Apertando no peito O retrato Precente de fato Meu pai Meus irmãos Ouvi passos Pelo assoalho E o cheiro do alho Invadiu o casarão Pois mamãe Fazia na cozinha Arroz com galinha Verdura e feijão E a maninha Com delicadeza Colocava o forro Na mesa Pra servir A nossa refeição Parecia Tudo real Que até senti mal De tanta emoção Resolvi Resolvi Da lima e retirar E de volta Pegar O velho estradão E levando Somente Comigo Este quadro antigo Pra restauração Muito triste Voltei Pra cidade Mas voltando A realidade E que os tempos Jamais Voltarão Ele arrumou E feitou direitinho Com arte e carinho A sua palhosa Pegou a enxada Sorrindo e cantando Foi carpinando E limpou A roça Puxou a água Da ribeirinha Fez a biquinha E foi descansar Foi remoendo E pensando Bem Que faltava Alguém Naquele lugar Foi remoendo E pensando Bem Que faltava Alguém Naquele lugar No outro dia Ainda cedinho Pegou o caminho E foi a feira Chegando lá Comprou de tudo Trouxe miúdo Mais de primeira Voltou Pra casa Pôs-se a lareira Fez a fogueira Para cozinhar Foi temperando E pensando Bem Que faltava Alguém Naquele lugar Foi temperando E pensando Bem Que faltava Alguém Naquele lugar Naquela noite Já não dormiu Mas descobriu Qual o defeito O coração Batia só Que dava Dó Dentro Do peito Mas que Diacho Disse o caboclo Não estou Louco Para me Casar Mas Deu razão Me fez Muito bem Foi buscar Alguém E pôs No lugar Mas Deu razão Me fez Muito bem Foi buscar Alguém E pôs No lugar Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência e a gente no programa de hoje com mais Moda de Viola Valeu gente Um abraço até o nosso próximo encontro Hoje minha morada é lá dentro do mato Um lugar que é de fato bastante isolado Lá não tem estrada nem cima de cara É terreiro de barra É terreno alagado Não existe ponte Minha passarela É apenas pinguela De tronco tombado E mais quatro horas De mata fechada Dentro das picadas Feitas de machado Fiz a minha choça Com quatro forquilhas Lá dentro da ilha Estou refugiado Não sou pescador Não sou caçador Sou um eleitor Que está envergonhado Lá não ligo rádio Não quero notícia Com tanta injustiça Estou revoltado Não vejo jornais E nem televisão Pra não ver os ladrões Que eu tenho apoiado Muitos me perguntam Se não tem receio De viver no meio De bichos malvados Aqui sei que tem Muitas onças pintadas Tem cobra enrolada E de bote armado Mas sempre respondo Isto não é perigo O maior inimigo Não vem pra esses lados Tá sempre andando De terno e gravata Distante da mata E de carro importado Sei que tem prefeito E tem vereador Tem governador Ministro e deputado E vende a palavra Por micharia Se torna anistia É fato consumado Eles que são urutus Cruzeiro E os brasileiros Estão sendo atacados Como é que pode O povo ser feliz Vendo o seu país Ser sempre lesado A vida muitas vezes Cobra o que não devemos Paguei sem reclamar A conta que ela cobrou E os anos que eu tenho De estrada Já foram bastante Pra entender Que a gente paga O que não ganhou Levei sorriso E a alegria Onde tinha pranto Plantei amor E a amizade Na terra do ódio Onde tinha tempestade Levei a bonança Isso foi em minha vida Mais um episódio Se eu errei Em amar você Se eu pequei Em te desejar Eu quero é viver Errando e viver Pecando Mas quero te amar Eu quero é viver Errando e viver Pecando Mas quero te amar Eu fui conquistar O amor Que é proibido Teu lindo velho Namorado Foi um novo amante Busquei na terra Do ouro O brilho Da prata Busquei na terra Da prata Um brilhado Um diamante Ouvi confissões De amor Em noites De lua E a lua E a lua Sabe muito bem Quem me causa dor No meu colar De paixões Que tenho no peito Essa paixão Proibida Proibida É meu único amor Se eu errei Em amar você Se eu peguei Se eu peguei Em te desejar Eu quero é viver Errando e viver Pecando Mas quero te amar Eu quero é viver Errando e viver Pecando Mas quero te amar Conexão Rural Oferecimento Governo do Pará Por todo o Pará Câmara Municipal De Parauapebas Pará A casa é sua Sessão Toda terça-feira Às nove horas Técnicom Contabilidade Rua Sol Poente Rio Verde Parauapebas Pará Big Loja Avenida do Comércio Setenta e três Rio Verde Parauapebas Pará Calçados Confecções E muito mais Com crédito facilitado Gar Lucena Agropecuária Itupiranga Pará Nutrição Animal Aras E Parque J. Lucena São José de Ribamar Maranjão Maranjão